Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de H111 Dessa vez a aventura vai ser a abertura das caixas, cara, uma coisa que eu nunca fiz aqui pra vocês Eu ganhei duas chaves, não sei como, acho que com essa atualização eu acabei ganhando duas chaves Me corrija se eu estiver errado, mas não importa Cara, vou tentar a sorte, eu vi os comentários no Facebook, a galera falando que a caixa mais legal pra gente Seria aquela caixa que tivesse a cabeça de porco, a máscara do porco, um charuto que eu acho muito maneiro E eu quero tentar ganhar ela, cara, vamos ver se a gente dá sorte Tem um cara aqui, calma aí Hey, hello Hello Hazer Hazer, beleza? Beleza, tranquilo, cara, olha só, meu irmão Eu vou tentar abrir duas caixas aqui agora, tá bom? Fica aqui comigo na torcida Vamos torcer junto, cara Cruza o dedo aí, cruza o dedo aí Vamos lá, cara Vamos lá, calma aí, vamos ver, hein Vamos ver se eu consigo Vigilante Crate, a gente tem a chance de ganhar a cabeça de porco Vamos lá, vamos lá, cabeça de porco Máscara do porco Máscara do porco, pelo amor Máscara do porco Ah, não, quase Puta que pariu Eu ganhei uma calça de gringuei, cara De novo? De novo Agora vai Agora vai, meu irmão Agora vai, quase, hein Vamos lá Vai 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 Merda Merda Ganhei uma luva Tudo bem Putz Puta Aquilo Agora Vou comprar mais uma chave, cara Eu tenho dinheiro pra comprar a chave? Não, não tenho dinheiro pra comprar a chave Merda Droga Tudo bem Tudo bem, cara GG Oh, meu Deus do céu Que delícia, cara Raze Tudo bem, cara Tudo bem Eu ganho Olha o que eu ganhei Eu ganhei essa luva Marota Mais o que? Mais o que que eu ganhei? Eu ganhei uma calça Muito Uma calça muito bonitinha Uma calça muito bonitinha, cara Acho que eu vou usar essa calça agora pra malhar Essa calça aqui, ó Gostou do meu osso? Ó Maneira a calça também, né? Maneira, né? Só que eu queria a máscara do porco Tudo bem Tudo bem, cara É o seguinte Como eu não consegui Toma aqui Por favor, cara Eu não mereço viver nesse mundo Gastei duas chaves e não ganhei o porco Vem aqui, meu camarada Deixa eu tirar a calça Deixa eu tirar a camisa primeiro Só ficar com essa calça aqui, bonita Porque eu quero que essa calça fique chamando a atenção Calma aí Calma aí Vai Joga tudo fora Até a pochete eu vou jogar fora Até a pochete Beleza, cara É como eu... Eu tô com os itens que eu ganhei Agora tira isso Eu tô com o que? Eu vim pro mundo Minha calça de osso Bonitinha Gostou? Do ângulo aqui, ó Agora, cara Fala pra mim Olha para as flores Fala pra mim isso Olha para as flores Eu tô olhando, cara Eu tô olhando Pode Obrigado, cara Agora eu vou descer rolando Descer rolando ainda Valeu, Raizia Cara É isso, galera Não consegui Não consegui o que eu queria Que é a máscara do porco Mas Mas Conseguimos uma calça de esqueleto Que ninguém E uma luva Quem sabe na próxima Foi por muito pouco, cara Foi por muito pouco Mas Tudo bem, cara Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês No canal Vocês são fodas Só tenho que agradecer a todos Que participaram Esse vídeo foi curtinho Só para mostrar A abertura de caixa Do Battle Royale King of the Hill No caso King of the Kill Não King of the Hill King of the Kill E o item vai ficar só para o King of the Kill E não para o Survive Infelizmente O jogo foi dividido E os itens ficam para cada jogo agora Galera Você está gostando desse vídeo E se você quiser mais Para frente Quem sabe Eu consigo juntar mais uma grana Para a gente comprar mais caixa E fazer mais vídeos desse tipo Muito obrigado Pela participação Deixa no comentário aí O que vocês já conseguiram ganhar De raro Nas caixas Eu abri a BR Vigilante Quem sabe abra o Renegade depois Vamos ver Vamos ver Beleza, meus irmãos Muito obrigado E um forte abraço E um forte abraço